Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Rodoia! Rodoia! Ô cunhê, meu pai! Ô cunhê, meu pai! Ô cunhê, meu pai! Olha o seu filho, meu pai! Saô, cabecine! Saô, cabecine! Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Se você não é de umbanda, não é bom te aproximar. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Quem é bom já nasce feito e o mal nunca se faz. Vai andando, meu irmão, se você não é de paz. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Ei, 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 ei. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Tanto ponto de orgulho, tanto ponto de oxalá. Levo flores e perfumes para o reino de manjar. Ei, 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 ei. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Ei, 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 ei. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Uma vela pra oxum. Uma vela pra oxum, pra idosa e sensual. Outra vela pra xangô, pra mais nele e vadumar. Ei, 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 ei. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Ei, 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 ei. Quem tem medo de mandinga não dispensa patuar. Preto, velho de Angola, tá chegando pra rezar. Trai marafa e cachimbo, vamos todos saravar. Ei, 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 ei. Me tem medo de mandinga não dispensa pat worse. Ei, 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 ei. Me tem medo de mandinga não dispensa patuar. Nei, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Se abre還man, vem já, ah! E aí